a qual nós como família não se damos, fiz grupo, puxei todos, ouviste Fábio dance, ouviste esses dois amigos dos quem, enquanto eu como teu irmão tentei te puxar até nos programas porque sabia que estás a perder relevância, com os teus lives aí que nem batia, tentei, ouviste os teus Fábio dance, nem chamada você consegue fazer na cunhada para perguntar como é que estão as minhas sobrinhas, já que o meu irmão é careta, mas as minhas sobrinhas não cometeram nenhum erro, já, entretanto, isso também vai para Sandra e vai também para a Idalécia e vai também para o Pitra Miguel, para todos vocês, a única pessoa que fala com a minha mulher é o meu irmão Joaquim que está em Angola, já, que independentemente do que se passou, mas fala, quer saber das sobrinhas dele, já, e a minha mãe é Angola, que eu tenho que mandar sempre fotografias das netas dela, vocês são uma vergonha da nossa família, vergonha grande, isso aqui, vamos agora só entrar aqui no mambo do Fly Squad, família, é o seguinte, eu fiz um vídeo em que na qual uma moça no TikTok da Show Botis, meteu um título que não condiz com aquilo que eu disse, Yolanda, põe aí o pescado, entretanto, o que foi dito foi o seguinte, irmã, põe aí o pescado com água, sal, e como, muitos chilem, como uns 20, o que eu disse foi o seguinte, irmã, dois dias depois do, na grelha, sair do podcast Fly Squad, eu tenho o meu vídeo, o meu vídeo está na íntegra, o meu vídeo está aqui no Instagram, então, falar à toa é muito bom na internet, quando você tem provável que falei, então, falar que eu falei diferente, o Fly Squad é que é professor, é uma coisa que eu não falei, deixa só acabar, deixa só acabar o meu ponto, deixa só acabar o meu ponto, para depois nós debatermos o que dizer, eu disse, o Nagrelha foi envenenado dois dias depois dele sair do podcast Fly Squad, a minha fonte, que também é do MPLA, me disse, para perguntar no Nagrelha, para perguntar no Fly Squad, quem lhe instruiu, para fazer a pergunta, que eu publiquei, o Nagrelha não quis responder aquela pergunta, o Nagrelha disse em palavras dele, estou insatisfeito, estamos em 2022, toda me faz as perguntas, porquê? a Uesa puxou o marido, para falar, responde, responde, que mulher, qual a resposta? eu já publiquei, já publiquei agora mesmo, já publiquei agora, para todo mundo ir lá ver, vão lá ver, publiquei agora aqui no programa, com a Sumuna, e no TikTok, vão lá ver, e a Uesa, minha irmã, vocês são mulheres, umas de vocês aí, são casadas, vocês poderiam deixar o vosso marido, figura pública como é, bêbado, num programa, bêbado, num programa, vocês poderiam deixar o vosso marido, acompanha, ver o teu marido, meu bêbado, assim, pai de filho, porquê que uma mulher, está a ver o custado do marido, não está bem, vai lhe meter naquele programa, porque se você, que é gerente dele, você, que é gerente dele, deveria esperar aquela entrevista, e não ceder aquela entrevista, nunca com o nosso irmão, naquela maneira, essa é a minha opinião, e eu acredito que muitos partilham, com essa opinião, acredito que muitos partilham, com essa opinião, agora, essa é a minha opinião, tem que se respeitar, essa é a minha opinião, eu respeito, eu respeito, obrigado, baseando-se no que estás a dizer, não é isso, estás a se basear no que a Tizê disse, não, não estava dizendo que a Tizê disse, eu só disse, tenho minhas fontes também, as tuas fontes, eu só fui buscar, uma evidência, duas evidências, uma do EVC, do EVC, outra da Tizê, para mostrar no povo, o que é que os outros, e as pessoas que estão falando, também mostram várias, não foram verdade, vamos entender que essa tua teoria, 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 irmã, isso é a verdade, não é teoria aqui, é a verdade, temos que abrir um decreto, irmã, só estou errado, só estou errado, desafio o governo angolano, abrir um decreto, abrir um decreto na investigação, um decreto investigativo, um decreto investigativo, e na morte do Nagrelha, vocês vão ver, como é que você vai encontrar, as discrepâncias. Deixa só também te perguntar, se for verdade, com que objetivo, o Estado angolano, ou qual é o objetivo, o Estado angolano, é para a maçã? Em primeiro lugar, ok, tem um objetivo muito grande, o Nagrelha, representa uma força política, muito grande, em primeiro lugar, o Nagrelha, não é só músico, o Nagrelha, é uma força política, o Nagrelha, é o único músico, que fala, show acabou, show acaba, o Nagrelha é o único músico em Angola, que consegue levar a multidão, fora do palco, é o Nagrelha, mais ninguém, e essa é uma ameaça, para um regime como o nosso, a força política,